O porto de Imbituba teve um crescimento de 19,45% comparado ao mesmo período do ano passado. Com um acumulado de mais de 667 mil toneladas no mês de agosto, já passaram mais de 4,3 milhões de toneladas e 196 navios pelo complexo portuário de Imbituba neste ano. Segundo o diretor-presidente do porto, foram atendidas no último mês 29 embarcações e 33 atracações. A movimentação recorde a melhor do mês de agosto, desde que a SCPAR Porto de Imbituba assumiu a autoridade portuária em 2012. O diretor ainda reforça que os números mostram um forte crescimento nas movimentações de cargas e que o porto está atendendo com eficiência a retomada da economia, especialmente na redução do tempo de espera.